O movimento de Open Access, que tem crescido globalmente nos últimos anos, assume uma importância especial junto dos investigadores em início de carreira. As várias plataformas que promovem o livre acesso e a partilha de conteúdos científicos de forma gratuita e aberta, permitem que estes investigadores desenvolvam os trabalhos de um modo mais sustentado. A afirmação dos repositórios de acesso aberto e o desenvolvimento de revistas científicas que permitem o acesso gratuito vão ao encontro das necessidades de quem está a iniciar o seu projeto de investigação. Numa altura em que um pouco por toda a Europa as universidades dispõem de menores recursos para aceder aos principais trabalhos científicos das mais diversas áreas, os repositórios, assim como as revistas gratuitas, são muitas vezes a única forma que os jovens investigadores têm para consultar o trabalho desenvolvido por outros investigadores. Estas mesmas plataformas permitem que os investigadores em início de carreira depositem os seus trabalhos, que podem ser depois consultados por outros académicos. Através deste processo de livre circulação de conteúdos científicos, os jovens investigadores têm a possibilidade de aumentar a visibilidade do seu trabalho, ao mesmo tempo que são desenvolvidas de estratégias que promovem a difusão dos resultados de atividades científicas. Até mesmo os melhores resultados científicos são inúteis quando não são visíveis ou partilhados. Quando as paywall colocam os resultados científicos longe do público, a ciência nunca poderá atingir todo o seu potencial. A investigação em acesso aberto contribui igualmente para uma educação mais democrática. Com os crescentes preços que as principais editoras praticam, apenas uma parte pequena da comunidade científica terá acesso ao trabalho desenvolvido por outros investigadores. Esta questão torna-se ainda mais sensível quando os trabalhos são desenvolvidos com recurso a financiamento público. As várias plataformas que promovem a livre circulação dos conteúdos científicos têm o poder de balançar esta lógica, contribuindo para um ambiente científico mais democrático e igualitário. Um dos ideais principais do movimento de acesso aberto visa especificamente a concretização da melhor educação possível, escapando, desta forma, ao limite que é imposto pela capacidade financeira das universidades em aceder a determinadas revistas científicas. Deste modo, podemos compreender que o movimento de acesso aberto surge como um elemento que pretende reafirmar o principal papel de qualquer trabalho científico, a partilha do conhecimento e o desenvolvimento dos vários setores da sociedade através desses resultados. Neste contexto, os investigadores em início de carreira podem...